Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Edi Lange e eu sou a Lidia e esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Capiroto. Sim, é esse o nome mesmo, é polêmico, mas é justamente para desmistificar essa palavra e tudo o que está envolvido com essa entidade. A peça nos coloca numa situação de conhecer o capeta, de saber como ele é de suas dores, de suas conquistas, de suas virtudes e principalmente de seus pensamentos. E logo de início da peça ele vem com uma máscara assim, com chifres, então totalmente daquela forma que a gente imagina como é o capeta. Essa máscara de início já causou impacto para as pessoas que estavam ali ao nosso redor, porque eu ouvi uns comentários tipo, ai meu Deus, o que é isso, o que está acontecendo? E é justamente esse impacto que ele quer causar, porque ele vai ali desmistificar o que é o demônio. Essa é bastante dinâmica, apesar de ser um monólogo. A gente fala aqui de alguns monólogos e sempre a gente traz isso, que a peça é dinâmica apesar de ser um monólogo, porque ainda existe no imaginário das pessoas que monólogos são ralentados, lentos, chatos e tal. E, gente, não é, tá? Monólogos são bem dinâmicos e bem bacanas e acontece de monte por aí, tanto que a gente vive falando de alguns monólogos. Então, além de ser um monólogo bastante dinâmico, o texto e o ritmo é muito bacana. A gente percebe ali que o ator está muito à vontade no seu personagem. Ele não fica com uma coisa assim envergonhada ou caricata, a gente percebe que ele está ali, estou dentro, estou tranquilamente aqui nesse personagem e vou dar o meu melhor e é o que ele faz. E o Leandro Melo, que é o ator que interpreta o Capiroto, ele é um ator branco. E ele se apresenta como eu sou uma pessoa branca e olha, só que surpreendente, o demônio é branco. E tem sempre essa crítica do Jesus branco, dos olhos claros, o demônio ser o preto por ser algo ruim. E a peça inteira tem crítica para o racismo, tem crítica para o machismo. Então, a peça inteira, ela consegue fazer de uma forma divertida, mas sempre pontuando esses preconceitos. A história ocidental sempre foi assim. Sempre realizou a sexualidade por meios de modelos patriarcais. Vivenciando maiores momentos de abertura ou repressão, mas sempre. Sempre patriarcal. O sexo, ele causa desconforto até aos mais libertinos dessa cultura. E não só os preconceitos é falado aqui. Ele tem uma crítica duríssima ao capitalismo, uma crítica ao sistema, uma crítica ao que a gente vivencia no dia a dia. Então, ele fala muito da fome, ele fala da desigualdade social. E ele fala assim, quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com toda essa desigualdade? E ele também faz um retrospecto de todas as vezes em que ele esteve presente ou que ele tenha sido citado por alguma autoridade de forma pejorativa. E ele fala, ah, mas fui eu mesmo que fiz isso, alguma coisa assim. Porque está no imaginário do ser humano o poder. Não é uma entidade ou um espírito que vai fazer o ser humano ter ganância ou ser arrogante, soberbo. É do ser humano, simplesmente é. Ele quer ser maior que os outros, não é à toa que o capitalismo está perdurando tanto tempo. Porque o sistema capitalista, ele não só quer que a pessoa tenha dinheiro. Ele quer que tenha diferenciação, ele quer ser exclusivo. E isso tudo é criticado na peça de uma maneira muito inteligente e principalmente divertida. O cenário já impacta o tempo todo na peça. Porque é um cenário que tem ali, remete à igreja católica por conta dos seus vitrais. E esses vitrais, ele se transforma no decorrer da peça. Então, ele vai descrevendo as entidades. Então, ele fala do Exu. Aí, mostra o Exu ali naqueles vitrais. Então, é de extrema importância esse cenário. E, inclusive, falando do Exu, ele fala, eu não sou o Exu. Porque a gente sabe que algumas religiões tendem a fazer uma confusão ali do que é diabo, do que é entidade sagrada, principalmente demonizando a maioria das entidades de matrizes africanas. Então, ele fala categoricamente, eu não sou o Exu. Esse é o Exu. E aí, apresenta o Exu. E, assim, ele vai apresentando algumas outras entidades que fizeram com que chegasse até ele. Então, entidades antes de Cristo. Entidades pagãs. Entidades que, antes de Cristo, eram consideradas divindades, sagradas, deuses. E que, depois de Cristo, houve ali uma doutrinação em que fez com que tudo que não fosse Deus e Cristo, virasse diabo. O texto também mostra a forma com que o diabo se relaciona com Deus. Sim, eles têm esse relacionamento. Eles conversam, eles discutem. E, principalmente, ele se rebela com Deus em diversas partes. Principalmente no que diz, isso não é culpa minha. Ou a sua criação, que é a culpada. Ou seja, nós, os humanos, já temos esse mal latente na gente. Então, ele coloca essa discussão o tempo todo. E isso remete a uma passagem bíblica em que existe uma conversa mesmo entre Deus e o diabo. Que é a passagem de Jó. Em que Deus e o diabo meio que falam assim, vamos ver até que ponto mesmo esse Jó é fiel a você e tal. E eles têm esse diálogo e é narrado na Bíblia. Além do cenário que a gente já falou, a iluminação, ela é primordial ali também. Porque, em vários momentos, a conversa com Deus e o diabo, elas ficam sincronizadas com a iluminação. Então, em vários momentos, ele mostra a iluminação, demonstra ali que Deus está falando com ele. E outra parte que foi muito importante foi a sonoplastia. Que estava também sincronizada ali com a iluminação, com o ator, com as falas. Estava tudo muito sincronizadinho. E a sonoplastia foi muito importante. Principalmente num momento impactante, que a gente não vai falar aqui. Mas que, se não tivesse a sincronia, ficava meio de... Ai, gente, acho que não está bom, não. E ficou muito da hora. A peça toda, ela tem, assim, como a gente sempre fala, o monólogo nunca é uma pessoa sozinha. Tem os bastidores ali que são primordiais. Então, é primoroso o trabalho de toda a equipe. A iluminação, o cenário, o figurino, o texto, a direção. É tudo muito primorosa nesse espetáculo. E a gente vê isso quando a gente vê o ator incrível em cena. Porque a gente sabe que o ator é maravilhoso por si só. Mas sem todas essas camadas por trás, não teria como ter feito um espetáculo tão incrível. E o ator, ele arrasa em cena. Ele é maravilhoso. Ele consegue fazer a gente o deboche do personagem. Ele faz a gente rir, faz a gente refletir. Eu acho que é muito difícil sair da peça sem questionar realmente as nossas crenças, de certo modo. A gente que carrega a bagagem cristã sempre trouxe o demônio como o ruim, o vilão e tal. O grande vilão mesmo. Então, agora, com essa peça, a gente começa a ter uma visão melhorada disso. E não que a gente vai falar, ai, o demônio é bonzinho, ai, tadinho. Tá certo que tem alguns mamães, a gente fica um pouco de dovelha, de verdade. Mas é porque a gente vai desmistificando as crenças limitantes aí que o cristianismo nos coloca. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, tudo arroba barco 72. Como a gente sempre fala por aqui, vai ao teatro. Tchau! Tchau!